Plagrante de assalto no bairro da Torre aqui em João Pessoa, atenção, o suspeito assaltou duas pessoas que estavam em uma lanchonete Ele parou o carro na frente do estabelecimento, desceu e rendeu as vítimas, você tá vendo tudo nas câmeras de segurança né? As vítimas tiveram celulares roubados e se você conseguir identificar, dá uma ligadinha pro 190, diz aí quem é esse marginal, caba de peia, tá bom?